Com a passagem de mais uma data comemorativa do Dia dos Pais, muita gente resolveu homenagear seus progenitores com presentes. E será que todo mundo acertou? No tamanho, na cor do presente? Se não acertou, será que dá para trocar? Os lojistas, será que são obrigados a efetuar essa troca? A lei não impõe que o lojista é obrigado a realizar trocas, a não ser quando esse produto tem algum defeito, que desvalorize o seu valor, tem uma desvalorização do produto, ou que ele se torne impróprio para consumo, para uso. Então, as compras realizadas em estabelecimentos comerciais, o lojista não tem a obrigação de trocar por arrependimento de cor, tamanho, ou simplesmente por ter se arrependido de ter levado, de ter adquirido aquele produto. O que se tem não é uma obrigatoriedade, não é uma obrigação, mas é uma questão de, vamos dizer assim, cortesia, exato, devido à grande proporção que o comércio tem. Então, ele fornece, mas isso tem que ser bem explicado também para o consumidor na hora da compra, quais são o prazo de troca, o que é necessário para realizar essa troca, se é o cupom fiscal, se é a etiqueta na peça, quantos dias esse consumidor tem para estar realizando essa troca, e mesmo o vale para os produtos em promoções. Às vezes a loja fala, olha, você pode trocar o produto, mas por algum produto que já também esteja na promoção, não por outro produto da loja. Então, funciona como uma liberdade para o lojista fornecer ou não essa possibilidade de troca. O que a lei garante no artigo 49 do CDC é a troca por arrependimento em compras feitas fora de estabelecimento comercial. Compra pela internet, catálogo, telemarketing. Então, ele tem os sete dias de arrependimento garantidos por lei.